Você está cursindo a sequência showreguem do Brasil no comando DJ Joderilson Tente amar onde você está Você está perdido, você está deixando Você está perdido, você está deixando Você está deixando, você está deixando muito longe Os que estão deixando atrás, eu vejo eles cria Você está deixando muito longe Os que estão deixando atrás, eu vejo eles Você está deixando muito longe DJ Joderilson Tocando o que toca na mente e no coração do rei É só sucesso Tocando o que toca na mente e no coração do rei Você está deixando, você está deixando Você está deixando Você está deixando muito longe Os que estão deixando Eu vejo eles cria Você está deixando 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 Eu vou precisar